Minha cidade não tem mar, mas eu tenho mar sim Eu trago o mar em mim, preto salgado a me derramar Na onda eterna do verbo amar Eu tenho o mar em mim, no rio Eu tenho o mar em mim, como rio Que é mar até quando o mar não está Eu tenho o mar em que me embriaga E me devolve o mar de ressaca Mar nas feiras da carne fraca Tem outra carne onde me fiz lago O macerdão que há na minha dor O vertical que cai com a garoa O mar das mãos de quem me abençoa O mar no qual eu sou inventor Eu tenho o mar de um rosto que sua Eu tenho o mar da praia de asfalto Já que o mar é propriedade sua Eu tenho o mar dos sonhos que assalto Eu tenho o mar em mim, que me embriago E me devolve o mar de ressaca Mar nas feiras da carne fraca Tem outra carne onde me fiz lago O macerdão que há na minha dor O vertical que cai com a garoa O mar das mãos de quem me abençoa O mar do qual eu sou inventor Eu tenho o mar de um rosto que sua Eu tenho o mar da praia de asfalto Já que o mar é propriedade sua Eu tenho o mar dos sonhos que assalto Eu tenho o mar da praia de asfalto Minha cidade não tem mar Mas eu tenho mar sim E outra no mar No cais de um peito Onde fui minha boca Sou fã desse cara Também